NETLE BRITO BRITO Veja em meus olhos que meu semblante é triste Veja que sou um homem sem gosto e prazer Em minha vida eu não tenho um amor que alivia minha dor E o meu triste sofrer Veja em meus olhos que meu semblante é triste Veja que sou um homem sem gosto e prazer Em minha vida eu não tenho um amor que alivia minha dor E o meu triste sofrer Na realidade sou um homem apaixonado Porque vive desprezado de quem ama e com fervor Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor Veja em meus olhos que meu semblante é triste Veja que sou um homem sem gosto e prazer Em minha vida eu não tenho um amor que alivia minha dor E o meu triste sofrer Veja em meus olhos que meu semblante é triste Veja que sou um homem sem gosto e prazer Em minha vida eu não tenho um amor que alivia minha dor E o meu triste sofrer Na realidade sou um homem apaixonado Porque vive desprezado de quem ama e com fervor Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor E deixou meu coração despedaçado de dor